Se você soubesse Eu já vi de tudo o que pude e não posso esquecer Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer viver Eu já vi de tudo o que pude e não posso esquecer Olha, eu estou chorando Mas sei que o pranto não vai parar a minha dor Olha, eu queria tanto E te imagino palavras lindas de amor Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer viver Eu já vi de tudo o que pude e não posso esquecer Olha, eu estou chorando Mas sei que o pranto não vai parar a minha dor Olha, eu estou chorando Olha, eu queria tanto Mas sei que o pranto não vai parar a minha dor Olha, eu estou chorando E te imagino E te imagino palavras lindas de amor Olha, eu estou chorando E te imagino palavras lindas de amor Tchau, tchau.